A gente fala agora sobre saúde, porque está chegando a hora, gente, de levar o seu cão ou gato para vacinar, tá? A vacinação contra a raiva, neste ano, o dia principal, o dia D, vai ser 30 de setembro. Acompanhe a reportagem do Emerson Willian. O dia D ocorrerá em 31 pontos de três lagoas, entre eles, escolas, quadras de esporte e unidades de saúde, como o dos bairros Vila Piloto, São Carlos e Centro. A campanha de vacinação antirrábica será no dia 30 de setembro, a partir das 8 da manhã às 4 da tarde, sendo organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses. A expectativa é de vacinar 80% da população de pets maiores de três meses de idade, como explica o médico veterinário Rubens Baba. A gente refortalece que vai ter um dia disponível para fazer essas vacinas, né? E, além desses 31 pontos de atendimento, aquela pessoa que não conseguir levar o animal para vacinar, porque o animal não tem três meses de idade, tem um ponto fixo de atendimento aqui na Zoonoses, que a gente aplica também vacina de raiva e também no castramóvel também, caso a pessoa não consiga. Mas eu acho extremamente importante aproveitar essa oportunidade, que a equipe da Zoonoses estará distribuída nesses pontos e vai ficar, acho que, mais próximo para as pessoas. A intenção é, a nossa meta é atender 80% dos animais, né? Isso é aproximadamente 10 mil animais por ano. A raiva é um vírus que é transmitido principalmente através da mordida do animal infectado em outros animais ou em humanos. Os principais sintomas são a agressividade e a salivação excessiva. A doença, se não tratada, pode levar à morte. O controle da raiva é feito principalmente pela imunização dos animais urbanos e rurais. Porém, cuidados básicos que os donos dos bichinhos devem ter também auxiliam na hora de evitar o contágio, como explica a médica veterinária Cláudia Boraschi. Os cuidados que os tutores devem ter é não deixar o animal vagando na rua aleatoriamente, sempre passear com coleira, animais de grande porte com focinheira. Se suspeitar um animal estiver passeando na rua e ver alguns sintomas, como a orelhinha para trás, um cão babando, com olhar vago, chamar o centro de controle de zoonoses, porque são sintomas que nos fazem suspeitar de raiva. E a prevenção se dá com o uso da vacina. A melhor prevenção da raiva para os animais é a vacina. Pais e mães de pet devem ficar atentos com a vacinação dos seus filhotes. Quem adota um animal deve tratar ele com toda a atenção e carinho necessários para manter os bichinhos confortáveis em casa. Ana Paro é mãe de três cachorros. O fubá, o giló e a panqueca e do gato mingau. O amor que ela tem pelos quatro faz com que não perca nenhuma campanha de vacinação antirrábica. Desde que nasceram todos os meus cachorros sempre vacinados para todas as doenças, inclusive para a raiva. É extremamente importante, não só pelo amor que a gente tem aos pets, mas também porque é uma situação de calamidade pública às vezes, né? Então a gente precisa estar dentro do controle dessas doenças. Todo ano tem que fazer a vacina, fazer o reforço, desde o nascimento até o fim da vida, anualmente. É amor, é comida, é carinho, é atenção. E eles são totalmente dependentes da gente, né? Por mais que eles não falem, mas eles falam com os olhos. Então é quase que filhos para mim. Os filhotes de Ana foram parte do número de animais que irão atualizar as carteiras de vacinações neste dia D contra a raiva animal, se mantendo livres de uma das principais doenças que tiram a vida dos bichos de estimação.